E aí, Marlon? E aí? Estamos aqui na WD-40. Ganhou a bonezinha? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, que chique, hein? Fala, Gilson. Beleza, mano? Tranquilo? Vamos que vamos? Tamo aí, né? Obrigado por receber a gente aqui, ó, no CD da WD-40, mano. Olha o tamanho disso aqui, galera, ó. Tá meio aberto aqui, ó, porque o produto é importado. Deu uma atrasadinha nos pedidos, né, que matéria-prima não tá fácil no mundo inteiro, né? Acaba faltando um pouco, o Gilson me explicou isso antes, mas o negócio é gigantesco, galera, olha só. Trouxe o Marlon junto aqui, ó, tava chorando desde ontem que queria um boné. Falei que era na WD-40, deu uma pressão no Gilson e ganhou um bonézinho, né, Marlon? Aí tá na mão, né? Gostei, adorei pra gente. Isso aí. Galera, então é isso, tô iniciando o vídeo aqui hoje. Tirei a máscara pra gravar só aqui, já tô botando a máscara, né, que não pode ficar sem a máscara aqui dentro. Galera, tô aqui começando o vídeo hoje aqui, um lugar diferente. Tô aqui no CD da WD-40 aqui em São Juliá dos Pinhais, Grande Curitiba. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês como funciona o processo aqui. E depois a gente vai tá mostrando as imagens do Silvinha. E olha só isso aqui, cara, tô impressionado o tamanho disso aqui. Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem, galera. Cara, é muita coisa. Aqui eles fazem as embalagens, não sei o que, e tudo mais. Olha o tamanho disso aqui. Olha isso aqui. E olha a altura. É muito gigante isso aqui. Que show de bola aí. E o negócio é automático, hein. Tem o robôzinho que anda e vai pegando... Olha, tudo automatizado. Vai pegando os pellets, né. E tudo automático, os caras programam. Cara, é impressionante a tecnologia aqui. Muito show. E olha a altura, meu. É gigante. Mas é isso aí. Aí, ó. Bonezinho. Será que a gente faz um sorteio aí? Uns brindes da WD-40? O que vocês acham? Aqui, ó. Os paninhos. É show de bola. Mas é isso aí, galera. Então, mostrei um pouquinho aqui da WD-40. Nosso parceiro. Ajuda o Laranjinha lá. O Jussão ali. Show de bola. Apresenta muito bem a WD-40. E a WD-40 patrocina vários pilotos. Ajuda uma galera aí. É bem legal. É uma empresa top demais. Ajuda a nossa turma do Drift. Ajuda uma turma legal. Então, é isso, galera. Show de bola. WD-40 é um produto multiuso. Que você não tem ideia os milagres que fazem, né? Vocês devem olhar de vez em quando. Faço uns stories mostrando os milagres que resolve o WD-40. E, ó. Pode comprar. Que eu garanto. Assina embaixo. Que o produto é fenomenal. Como é que é, mano? Ganhou mais dois. Ganhou mais dois bonezão? Eita, tá mais feliz que pinto no lixo, né, velho? Galera, olha só. Olha que top essa latona aqui, hein? 18 litros. Isso aqui é mais industrial, né? Talvez, né? A galera compra, né? Quem compra muito é aviação, carro antigo e marina, né? Usa com tubilizador, pistola de pressão, pincel. A economia chega a ser de um pra quase mil, mais ou menos. Tô louco. É muito grande. É muito grande. É top demais. Cara, essa lata aí, a hora que tiver uma vazia, me dá uma que eu vou levar. Vai deixar lá no box de enfeite lá, mano. Pode deixar. Cara, coisa linda essa lata aqui, meu. Muito legal. E olha aqui, galera. Infláveis, tudo mais, canetas. Primeiro que comentar esse vídeo vai ganhar algumas coisinhas aí. Da WD40. Tem até calendário já, gente. Vou personalizar. Aproveita, hein? Viu só? Vou fazer. O primeiro que comentar no vídeo falando da WD40 vai ganhar. Ah, frete por conta do ganhador, né? Deixa ele dar um jeito. Não, beleza. Ô, Rose. É isso aí. Tem galão de... Ô, Rose. Cara, muito legal esse aqui. Piazado. Tem galão de 18 vazio? Aí, viu? Lembra se tem galão de 18 vazio? Será que já vou levar um pra casa já? Deixar lá no box? Que top. Meu, muito legal. Galera. Tem de 5 só, Marcelo? Pode... Tem vazio de 5? Pode. Deu pra deixar lá no box, cara. Que hora que eu vou... De 18 eu lembro. É, daí tu leva pra mim lá. Galera, é o seguinte aqui. Ó, vou estar marcando aqui embaixo, ó. Instagram da WD40. Tá? Vocês seguem lá que o produto é sensacional. Sério. Pode comprar de olho fechado que o negócio... Faz milagre. Aí, galera, ó. Começando a carregar já aqui o material aqui, ó. Vai lá, Marlon. Ganhou os brindes, agora tu faz a força aí. Deixa pra mim. Tem que chumar, né? Deixa pra mim que eu levo. Aí, galera, ó. Carregando a Maroc. Os produtos da WD40. Repondo o estoque, né? Aí, ó. As caixinhas, pá. Vários produtinhos da WD40. E aí, galera, ó. Tá falando sério mesmo. Primeiro que comentar, Gilson, aqui, ó. Primeiro que comentar nesse vídeo aqui. Falar que quer os brindes da WD40. Tem que seguir a WD40, né? Tem que seguir, lógico. Tem que seguir lá, curtir, acompanhar, ver os stories. O primeiro que ver isso, eu vou separar um... Um brindezinho top pra pessoa aqui. O primeiro que comentar nesse vídeo. Segredo, gente, ó. Vai ser um pacote bem grande. Legal. Gilson, só tenho a agradecer. Olha o tamanho disso aqui, galera, ó. Meu, é gigantesco. Vocês não têm ideia que coisa top. Top, top demais isso aqui. Que é um CD deles. Mas, Gilson falou, são 18 no Brasil igual esse aqui. 18 CDs de centro de distribuição igual esse aqui no Brasil inteiro. 18 unidades. Calcule o tamanho da empresa. É muito top. Aí, galera, agora sim, ó. Carregado de produto da WD40. Agora eu tô feliz. Olha que top esse bloquinho aqui. Fazer anotações. Show de bola. Aqui, ó. Mostra grátis. Completou agora o carro. Agora o carro pode ir embora feliz, né? Principalmente o Marlon, né? Que tava desde ontem me falando do boné. Salvou a vida desse homem aqui, Gilson? Tá alegre, agora. Já ganhou o Natal, hein? Não, não. Ganhou, ganhou. Tá feliz da vida agora. Natal? Mas é isso aí, turma. Quero ver vocês seguirem a WD40. A grana tá aqui embaixo. Mas é isso, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Vi aqui dar uma escapadinha. Fui em Curitiba a trabalho. Trouxe a GoPro. Falei com o Gilson que ia visitar aqui. O vídeo segue aí com o Silvinha. O Laranjinha. Nós tamo lá, ó. Correria. Tamo junto. Fala, galera. Então, cheguei de viagem já, né? Tá aqui os produtinhos. Já começamos a organizar lá, ó. Renovando o estoque. WD40. Organizando aqui tudo bonitinho. Inflável. Tem um pendurado aqui. E é isso. Obrigado, WD40. Valeu, Gilson. Fala, então, galera. Aqui, ó. Continuando. Ontem eu estive lá na WD40. Continuando o vídeo, né? Falei que vocês iam estar acompanhando agora a imagem do Laranjinha. Mas antes eu passei aqui no Gerson, tá? Temos essa. Não. Hoje eu passei aqui no Gerson porque chegou até que enfim, as queridonas. Chegou as bronzinas aqui, ó. Uma parte dessa aqui. Outra tá lá já. Então, chegou as bronzinas aqui do V8. Então, a gente vai começar a montar. Agradecer ao meu amigo Chiru. Que conseguiu essas peças pra mim. Pra quem quiser... Quem precisar de peça, negócio, carro importado. Tá aqui o Instagram do Chiru, ó. Chama ele aí que o bicho trabalha com importação de peça pra tudo que é carro. Valeu. Então, aqui, ó. Lembra do... Lembra do Cadillac, né? Que eu mostrei pra vocês esses dias, né? Esse Cadillac é do amigo meu. Eu tinha esquecido que ele tinha comprado. Então, daqui uns dias esse carro vai estar no canal, hein? Nós vamos fazer um driftzão com esse Cadillac aqui. Ele já me falou. Que vai dar o carro pra mim. Lá na pista pra mim fazer drift com esse Cadillac aqui, hein? Quero só ver, hein? Vamos daqui uns diazinhos. Esse ano eu não sei se vai ser possível ainda, mas ano que vem com certeza. Esse Cadillac é muito top. Nervoso. É isso aí, galera. Então, passei rapidinho aqui no Gerson pra deixar as bronzinhas aqui que chegaram. Vou ir trabalhar. Mais tarde eu vou dar uma passada lá no William pra ver como é que tá o... Como é que tá aí no... O projeto e tal. E... Dá uma acompanhada lá. Já tô mostrando pra vocês. Valeu.